Algumas pessoas têm questionado no Brasil a idoneidade das urnas eletrônicas e a segurança que elas garantem para as votações, para as eleições. Essas alegações são completamente desprovidas de provas, sem qualquer fundamento não indicando como poderiam estar ocorrendo essas supostas fraudes que são praticadas com as urnas eletrônicas. No sistema eleitoral brasileiro, o Ministério Público desempenha um papel relevante, pois ele fiscaliza as eleições, participando de todas as etapas da preparação das urnas eletrônicas até depois da votação, em que é fiscalizado os resultados, a forma de divulgação deles e se tudo ocorreu corretamente. Então, essas alegações de que as urnas eletrônicas são fraudadas, que têm possibilidade de fraude, são completamente infundadas e o Ministério Público, se houver algum tipo de fraude, se for detectado algum tipo de fraude, o Ministério Público atuará de ofício e também está aberto para receber qualquer reclamação de qualquer pessoa a respeito das votações. A introdução de um voto impresso junto com a urna eletrônica, paralela à urna eletrônica, vai apenas retomar práticas antigas das eleições brasileiras, em que havia uma grande quantidade de fraudes, como, por exemplo, o furto de cédulos, o furto de urnas eletrônicas, a introdução de votos impressos inidôneos e falsificados, a votação durante a contagem de votos, a mudança da votação. Então, inúmeras fraudes que ocorreram no passado, não se falam mais delas hoje em dia. Com a introdução de um voto impresso, vai se introduzir mais um elemento de insegurança nas eleições do Brasil. Então, se há fraude nas urnas eletrônicas, devem ser apresentadas provas, devem ser apresentados fundamentos para que sejam investigados pelo Ministério Público. A despeito disso, mesmo não sendo apresentados, o Ministério Público já atua de maneira preventiva para evitar qualquer tipo de fraude e a introdução de voto impresso apenas vai gerar mais insegurança nas eleições que são sempre questionadas após o fim do resultado.